Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Estou aqui no cantinho, já estou maquiada porque eu vou gravar um vídeo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Tá tudo preparado ali pra começar a gravar um vídeo pra vocês. E hoje o dia vai ser bem... Nossa, que bagunça tá aqui, né, gente? Olha. Uau, isso aqui eu tenho que guardar lá dentro pra você dar essa baguncinha. Hoje o dia vai ser bem corrido, então eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Tô gravando um vídeo que vai ao ar amanhã, então hoje é quinta. Esse vídeo vai ao ar sexta-feira, então já se inscreve no canal pra você não perder. É um DIY muito legal de reaproveitamento de coisas que você já tem na sua casinha. Provavelmente, pelos meus cálculos, o vídeo já vai antes. Então se ele já tiver ido antes, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Então se você não assistiu, aí você corre lá e assiste o vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje de reaproveitar coisas que você já tem em casa. Então eu vou gravar esse vlog pra vocês porque eu tô gravando aqui agora, de manhã. Então eu ainda tenho que editar esse vídeo, não sei como, não sei que horas. Porque hoje à tarde, no fim da tarde, eu ainda tenho um evento lá no Shopping Morumbi, tipo, do outro lado da cidade. É um evento muito legal que é um lugar que coisas de criança, então pediram pra eu levar a Karina. Então pela primeira vez ela vai num evento comigo, então eu quero compartilhar com vocês. Mas agora eu vou gravar vídeos, então vem comigo aí nessa aventura. E bora, que o dia hoje vai ser lango. Vem comigo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo. Hoje é um vídeo de DIY, um vídeo de faça você mesmo. Um vídeo de você aproveitar aquilo que você já tem em casa pra transformar uma coisa assim. Bom, gente, é assim que funciona aqui do outro lado, né? Por trás das câmeras. Então eu tô gravando lá e tô gravando aqui pra vocês. Então eu tô me dividindo em duas. Então, se você ainda não viu o vídeo das bandejinhas, vai tá aí no canal. Vou deixar o link pra vocês. E agora vamos continuar aí, porque tem que fazer toda a transformação, organizar toda essa bagunça aqui. editar o vídeo e vem comigo, que o dia é corrido hoje. Bom, pessoal, já fiz os takezinhos do vídeo, né? Já coloquei aqui a bancadinha no lugar dela. E agora eu vou jogar o vídeo pro computador pra começar a editar. Então vamos, que a correria continua. Bom, gente, agora eu venho aqui pro computador. Eu seleciono todos os arquivos, tá vendo? Há um vídeo, tem vários pedacinhos que depois na hora da edição a gente tem que emendar. E aí eu tenho uma pasta aqui que chama para editar. E aí eu jogo tudo dentro dessa pasta, pra depois vir aqui, ó. Vocês me perguntam o editor que eu uso, eu uso o Filmora, gente, ó. Aí eu venho aqui e jogo tudo o que eu preciso aqui pra editar. E edito o vídeo e pronto. Então, já são 11h07, hoje as crianças não têm aula. Então eu vou só jogar aqui no editor, vou preparar a comida das crianças. Porque eu tenho que sair de casa mais ou menos umas duas e meia. Então eu quero deixar o Caio todo, né, tudo certinho, que ele vai ficar. E a Karina tem que ainda escolher roupa, arrumar o cabelinho dela, dar banho, enfim. Então eu só vou dar uma jogadinha aqui do vídeo pra começar a pré-editar. E vou cuidar da comida deles. E nossa, né, porque vamos almoçar. Mil e uma funções, múltiplas funções. Olha onde eu tô antes de fazer o almoço. Então deixei o vídeo lá. E aí vim com a minha amiga de todas as horas. E a gente veio aqui no mercado encontrar umas coisas porque tava precisando. Então vamos. Porque ainda tenho que ir pra casa e fazer almoço. Eu já fico mais tranquila porque as crianças não têm aula. Então é mais suave. Mas quando eles têm aula aí é mais corrido. Jamais eu poderia sair essa hora. Então vamos que vamos. A parte do mercado que eu mais gosto, gente. Eu tô impressionada como esse UAU ficou caro. Gente, eu pagava dois e pouco nesse produto. Olha como ele tá muito caro. Aí eu prefiro comprar os kitzinhos. Eu pago 10 reais no atacadista e ganho quatro dele. Bora continuar aqui. Oi, pessoal. Estou eu aqui. Vamos buscar uma Marlitex. Porque a cidade de casa vende uma Marlitex tão baratinha. Tô esperando fazer ali. E é o que há, né? Chegar em casa eu mostro pra vocês. Gente, eu tô com sono. Uma preguiça hoje. Fui dormir tarde. Acordei cedo pra gravar o vídeo. Tô só Jesus na causa hoje. Minha mãe não quer aparecer porque ela está dodói. Mas vamos, gente. Cabei nem mostrando pra vocês o nosso almoço, né? Porque eu cheguei tão esbaforida que eu já fui comendo. Mas já separei aqui os nossos looks. A Karina vai com essa batinha aqui. Calça. Calça leg preta. Acho que o preto já deve ter colocado pra ela lá no banheiro. Ah, não. Tá aqui. Depois eu mostro. E uma sapatilha rose gold. E eu vou com essa calça branca. Estilo alfaiataria. E essa blusa rosé. E uma sapatilha também nesse tom. Mas aí depois eu mostro pra vocês o look. Então a gente vai se arrumar. E eu já volto a falar com vocês, tá? Bom, gente. Já estamos indo pro evento. Foi bem corrido. Não deu pra mostrar pra vocês se arrumando, se maquiando. Mas essa é a minha make. O meu look. Depois eu mostro pra vocês uma foto. A Karina tá ali brincando. Falou aí, filha. Falei que não tá aqui. Falou aí, baby. Tudo bem? Tá dirigindo. E é isso, gente. Estamos indo para mais um evento. Eu creio que vai ser muito legal. Porque, né? A Karina vai poder participar. O Caio, como sempre, no Qizinha, gente. Quis ficar em casa. A minha mãe tá lá com ele. E é isso aí. Eu respeito. Mesmo porque também é um evento pra crianças pequenas. Então a gente tem que respeitar aí, né? Tem lugares que eu falo. Não, você vai comigo. E ele obedece. Ele vai. Mas eu achei que esse não havia necessidade. E vamos que vamos. Chegando lá eu mostro pra vocês com certeza tudo que eu puder mostrar. Fica aqui com a gente. Então, eu sou de terra. Eu vim aqui na Sepulhana. Cheguei mais cedo. E eu adoro, gente. Eu vou ver o maquinante deles. R$100,00. O grande. Escreve o nosso pequeno. Maravilhoso. Ele é muito bom. Muito bom, muito bom. Agora eu vou parar de falar. Porque estão com direitos culturais dos músicos. Então, eu vou parar de falar. Gente, olha o meu buraquinho. Vem comer primeiro. Porque a gente chegou bem adiantado. E só com o vazio não para em pé, né? E é isso. Vamos comer e depois de ir lá pro evento aí eu começo a mostrar pra vocês, tá? Bom, gente. Chegamos aqui na Miss Coifeira. Olha que lugar lindo. Gente, eu tô encantada. Olha isso. Tudo tão lindo. Tudo tão perfeito. Parece um sonho. Olha isso. Muito legal, né, gente? Olha esses biscoitos, gente. Olha que legal esse aqui, ó. É pra gente transformar ele, ó. O áudio não vai ficar muito bom porque, né? Eu esqueci de trazer o microfone do celular. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, tá mais fácil. Olha esse aqui de dinossauro. Eu vou deixar o endereço aí no box de informações pra vocês, tá? Tranquilas. Vou deixar tudo. Instagram, vou deixar tudo. Olha que coisa linda. Acho que se eu comprasse eu ficaria com nojo de comer de tão lindo que ele é, olha. E a loja é muito linda, gente. De Halloween. Marilu já tá ali olhando as novidades. Tá bem, filha. Que que você achou? Eu gostei muito lindo. Lindo, né? E aí, baby? Show, né? Olha, gente, eu moraria aqui tranquilamente. Comeria biscoito o resto da minha vida. Olha. Olha. Vou tentar fazer esse e esse. Olha. Olha. Nossa, querido. Agora deixa ela bonitinho. Como é que ela mande? Arco de pedra. Olha que lindo. A gente vai tirar uma foto. Gente, olha esse. Olha esse aqui. Olha isso. Ah, precisa se levar. Né, Karina? Esse aqui é o de unicórnio. Pra levar um. Esse? É. Pra chegar já? A última unicórnio é mais bonita. Posso pegar então? Não, não. Depois. Ah, tá. Aqui é o do futebol. Ah, é o do futebol. Não, não. Não, não sabia. Tá. Vai brincar? Mãe, você quer o Marquinhos? Sim. Tudo bem? Tudo bom? Oi. Tá gostoso? Tá, né? Eu trabalho, você só come? Ah, entendi. Que legal que eles têm pra presentear. Olha isso. Olha. Isso aqui, ó. No dia do professor. Muito lindo. Olha essa caixa, gente. Que coisa mais chique e mais elegante. Olha. Que é de florzinhas, olha. Que legal. Olha aqui, gente. Isso aqui pra dia aniversário, ó. É muito legal pra você presentear, gente. É um presente fino, elegante, matante. Porque, né? As pessoas não estão esperando, né? Ganhar uma caixinha assim. Olha que legal esse. Que legal. Muito lindo. Passazinho. É muito sensacional, gente. Ela vai pintar o rosto agora, né, filha? O que você vai fazer? Unicórnio. Unicórnio? Oi? Você vai pintar também seu rosto? Vai? Vai ficar linda, né? Quando você for pintar, mamãe mostra. Tá bom? Tá feliz? Tá gostando? Tá bom. Que legal. Eles trouxeram alguns modelos aqui pra gente provar. Tende polvilho, tende amiguinhos. Não tem de limão. Gente, não. Você não vai se arrepender. Vou deixar os endereços aí no box de informação pra vocês. E aí já tem três lojas aqui em São Paulo. Mas se você quiser provar, vale muito, muito a pena, gente. É uma delícia. É tudo feito tão, assim, perfeito. Olha isso. Que você não sabe qual que você escolhe, ó. Que é muita opção, né? Então, aí você vai escolhendo, escolhendo, escolhendo. Quando você vê se você escolheu um monte, como um monte, tá aí, ó. Enorme. Agora eu vou provar esses aqui. 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 Bom, gente. Saí do evento. E hoje é nosso rodízio, né? Então a gente vai ter que fazer uma hora aqui no shopping. A gente vai fazer esse esforço, né, baby? E olha como a Karina tá linda, gente. Oi, gente. E acabou lá. Foi delicioso. Cheguei em casa e eu mostro pra vocês. Tem mimos? Aqui, ó. Cadê sua sacolinha, filha? Cadê? Ali, ó. Gente, eu ganhei uma sacola. Eu não vou falar o que é. Só em casa que vocês vão ver o que é. E, gente, minha bateria tá acabando. Eu tô com 10% de bateria e o carregador tá lá no carro. Então, se acabar a bateria, quando chegar em casa a gente conversa mais, tá bom? Então, fica aí comigo. Oi, pessoal. Chegamos. E olha isso. Pensa na alegria da pessoa. Tá feliz? Eu. Muito feliz? Muito. Aí tem sacolinhos. Olha, gente. Que sacola linda. Tem outra sacola aqui. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Biscoitei. Até a sacola é linda, elegante, fina, delicada. Dá até dó, né? Vou mostrar aqui o que a Karina ganhou. Puxa aqui, filha. Gente, eu ganhei um negócio que é muito legal. Mostra aqui pras meninas. Gente, olha. De decorar biscoito, olha. É assim, ó. Vem seis biscoitinhos dentro. Tá vendo? De bichinho. Aí, aqui, ó. Vem os glacês coloridos. Aí, você vai pintando os biscoitos de acordo você quiser. Olha que coisa linda. Ainda bem nesse potinho lindo. E olha que legal, gente. Eu devo ter mostrado pra vocês no vídeo desse modelinho lá. E aí... Não, ainda não. Peraí. Tira aqui pra mamãe. Da mamãe. Gente, a mamãe escolheu um negócio que é bem bonitinho também. Ai, ó. Gente, olha que coisa linda, gente. São biscoitinhos de unicórnio, olha. Fala se não dá dó de comer. Coisa mais linda, né? E eu só queria agradecer, gente. Nossa, que horror. A equipe lá da biscoitê. Gente, que delícia aquele pessoal. Desde a dona até o funcionário mais simples. Pessoal da equipe de marketing. Gente, que delícia. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito com o meu trabalho. Obrigada pelo presente. Obrigada por tudo. E assim, gente. Obrigada por me proporcionar um dia tão maravilhoso num lugar tão gostoso, gente. Eram umas músicas gostosas. Eram uma delícia, muito. Se você tem a oportunidade, vai lá. Eu vou deixar os endereços aqui embaixo pra vocês. Porque realmente, sabe aquele lugar que dá pra você relaxar e ainda comer uma coisa gostosa? Muito bom. Super recomendo, tá bom? E pra você que ficou até agora aqui assistindo o nosso vlog, né filha? Muitíssimo obrigada. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por prestigiar o meu canal. Deixe o like do amor aí que eu vou ficar muito feliz. Se inscreve no canal, acompanha no Instagram. Tudo aquilo que vocês já sabem, né filha? Você tá tão linda. E se inscreva no canal, gente. Se inscreva. Dá muito like e aperta no sininho. Isso, isso mesmo. Nossa, ela tá tão linda, né gente? Que dá até dó de tirar. Já são 10 horas da noite. Olha a hora que a gente chegou. E aí, agora eu falei pra ela... Ela falou que não vai tirar não. Que vai dormir assim. Que amanhã eu vou dela ver ela. E é isso aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho